Salve, tropa! Tudo beleza, galera? Ficou alerta aqui, ó, se liga só, mano, hoje é terça-feira, certo? O final da minha placa é 14, então hoje é meu rodízio, certo? E aí o que acontece? O aplicativo sabe que eu faço a entrega, ele sabe. Aí ele joga pro trouxa lá da final placa 14 que ele vai aceitar. É dia do rodízio dele, mas ele aceita, aqui ó, se liga só, vou lá pra Zona Sul, pegar um MM agora, né? Marginal, marginal, nossa, vai ser uma delícia tomar uma multinha. Só que não, galera. Fui lá, fiz a retirada do pacote, beleza? E informei lá a pessoa que eu tava retirando, né, a remetente, falei, ó, hoje é meu rodízio, tá? Então vou bem devagarzinho ali até dar a hora do rodízio, depois eu sigo viagem normalmente, tudo bem? Ela, não, tudo beleza, tudo tranquilo. Como eu tô próximo aqui, então eu tô uns 20 minutos, né, mais ou menos aí da marginal Tietê. E aí, cara, vou devagarzinho chegar ali na Vila Medeiros ali, eu dou encostadinha, espero dar o rodízio e, ó, marcha, galera. A viagemzinha boa aí, não vou perder não, beleza? Fica a dica aí.